Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Regulo o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo, e da outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e o sanciona a seguinte lei. O Congresso Nacional decreta Título I. Do Exercício Profissional da Engenharia, da Arquitetura e da Agronomia Capítulo I. Das Atividades Profissionais Seção I. Caracterização e Exercício das Profissões Artigo I. As profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo são caracterizadas pelas realizações de interesse social e humano que importem na realização dos seguintes empreendimentos. A Línea A. Aproveitamento e utilização de recursos naturais. A Línea B. Meios de Locomoção e Comunicações A Línea C. Edificações, serviços e equipamentos urbanos, rurais e regionais, nos seus aspectos técnicos e artísticos. A Línea D. Instalações e meios de acesso a costas, cursos e massas de água e extensões terrestres. A Línea A. Desenvolvimento Industrial e Agropecuário Artigo II. O exercício, no país, da profissão de engenheiro, arquiteto ou engenheiro agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é assegurado. A Línea A. Aos que possuem, devidamente registrado, diploma de faculdade ou escola superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, oficiais ou reconhecidas, existentes no país. A Línea B. Aos que possuem, devidamente revalidado e registrado no país, diploma de faculdade ou escola estrangeira e de ensino superior de engenharia, arquitetura ou agronomia, bem como os que tenham esse exercício amparado por convênios internacionais de intercâmbio. A Línea C. Aos estrangeiros contratados que, a critério dos Conselhos Federal e Regionais de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, considerados escassez de profissionais de determinada especialidade e o interesse nacional, tenham seus títulos registrados temporariamente. Parágrafo único. O exercício das atividades de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo é garantido, obedecidos os limites das respectivas licenças e excluídas as expedidas, a título precário, até a publicação desta lei, aos que, nesta data, estejam registrados nos Conselhos Regionais.